Música 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 Oi Heitor Olá Henrique Você não quer me mostrar seu rostinho lindo? Música 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 Tipo, do nada ele começou a aparecer e foi meio inesperado Onde você tá pisando ele tá aparecendo, é isso? Eu não sei se... Pisa na grama aí, por exemplo Pisa na grama Eu não sei exatamente onde ele aparece Mas existe sim esse Companion App E você pode desenhar algumas coisas e fazer aparecer no mundo do jogo Você pode tirar fotos e fazer aparecer no mundo do jogo Então ele te dá bastante liberdade nesse sentido, é bem divertido Inclusive ele tá aparecendo aqui É, eu tô mandando mais agora, eu acabei de mandar A gente tá texturizando o jogo inteiro Texturizando com Korgs o tempo todo Esse daqui é basicamente uma versão adaptada pro Playstation 3 Olha, o Playstation 4 do Teraway, que saiu no ano passado pro PS Vita E como vocês podem ver aqui, por exemplo Eu já tô usando uma das funções novas do PS4 Que é iluminar com a luzinha de trás do controle do PS4 o mundo do jogo Isso tem algumas funções Ah, aqui tá bonitinho Ele muito posou o Brasil Ele fez uma pose própria, tá incrível Enfim, essa luzinha tem algumas funções Eu vou mostrar com o tempo Mas eu tô bem no comecinho do jogo Isso aqui é basicamente o primeiro mundo E é basicamente eu tô ajudando algumas pessoinhas desse mundo de papel A se livrar de uns bichinhos que invadiram o mundo deles Você vai ficar encaixando Isso tá muito engraçado É, pode ir jogando Eu tô ajudando o turno Ok, ele fala que a luz acabou do teatro e eu preciso iluminar Então eu sou a luz Entendi Então assim, o que ele tá fazendo com essa luz é meio que Não substituir, mas da mesma maneira como o Teraway de Vita aproveitou os recursos do Vita Que era o teu lado de toque e o teu lado de trás Esse aí tá aproveitando os recursos do Playstation 4 Acho que você acha correto dizer isso? É assim, com o tempinho ele te dá, você acaba se, digamos que, se baseando menos nos controles nesses gimmicks E mais em desafios de plataforma mesmo Mas inicialmente ele explora bastante isso daí pra mostrar como ele brinca com essas possibilidades Não sei que desenhou isso Isso era pra ser pinto? Talvez Foram umas folhas Eu vou pensar que são flores lindas No meio da peça infantil que tá sendo apresentada aqui nesse momento E assim, como você pode ver, é um jogo muito fofo Sabe, é tudo muito bonitinho Assim, é tudo muito... Feito com muito amor É bem fofo mesmo Você pode ver, é uma delicadeza absurda, assim, nos detalhes Eu piso nas dobrinhas de papel A dobrinha de papel afunda, sabe Tipo, as coisinhas dobram, amassam As animações são todas, lembrando de stop motion Que são animações... como se fossem animações de papel, sabe Isso, deu errado Isso, não tá muito bonito Calma que daqui a pouquinho você vai ter que fazer um detalhe, um desenho Você vai poder fazer aí no aplicativo Inclusive aqui, tipo, esses papéis que são de jornal, por exemplo Com minha iluminação, né, com minha luz, eu posso apagá-los Que é meio que a sujeira do mundo Eu acho muito legal, porque, tipo, é tudo meio de crepom De cartolina De repente vem jornal, que é uma coisa meio que humana, sabe Tipo, é informação, é caos, é... sei lá E eu acho interessante, então, que essa segunda tela do celular Tá fazendo várias das funções que o Vita faz, né Sim, aí, inclusive, meio que um segundo jogador pode brincar, sabe Olha, inclusive, agora você vai ter que desenhar uma coroa Você pode fazer... você pode mudar de cor, colocar umas coisinhas Basicamente, o Heitor, ele tá desenhando na tela do meu celular Não tá aparecendo, né É, ainda não Mas, tipo, eu poderia desenhar no touchpad Bonito, Heitor É uma coroa, é uma coroa diferente Tá, a gente vai pegar a coroa que o Heitor desenhou, então Ah, qual que era? Ah, você tem que fazer uma joia Faz a joia agora Pra decorar a coroa dele Fica bem bonito Você vai fazer outro, eu acho Ou essa é a sua joia? Eu tô vendo aqui o desenho, tá ficando bonito, gente Essa é a joia? Tá, a gente pode fazer... Eu não quero, não gosto Deixa eu fazer uma joia de verdade Deixa eu fazer uma joia de verdade Tá Vai falando coisas bonitas enquanto... Ah, esse daqui, tipo, eu poderia desenhar no touchpad Mas... Ah, tá, não precisa do celular aqui É, não precisa necessariamente Mas o touchpad, ele é bem mais limitado Até porque você não consegue... Você tá desenhando no touchpad e vendo o resultado na tela Por exemplo, eu desenhei, inclusive, ali um negócio Não quero isso E daí, tipo, o... Nossa, mas essa é a sua joia... Eita Deve ter dado pra dar um undo Na verdade, eu queria, tipo, aceitar sem a joia Tipo, faz qualquer coisinha Não precisa do desenho Deu, deu tudo errado, deu tudo errado, deu tudo errado aqui Tipo, desenha qualquer coisinha, coloca e ele vai aceitar como uma joia Dá, tipo, manda Linda joia Usei a luz guia para escolher uma nova cor Desenha uma joia no touchpad Pronto, gato, já foi Ah, tá Agora eu pego isso aqui e mando pra cá Pronto Ah, ficou legal a coroa É uma coroa diferenciada Que legal a gente Obrigado A gente não pode ser a única pessoa no mundo que foi e fez isso assim Eu fiz uma coroa de verdade no meu jogo quando eu passei por essa parte Mas então tudo isso daria pra você estar fazendo só no menu do jogo em si? É, você poderia fazer sem o aplicativo que funciona Só que eu acho que o aplicativo você consegue brincar mais, tem mais possibilidades É mais intuitivo, sei lá, o touchpad é meio limitadinho, sabe? Tá, e aqui eu acho que eu preciso limpar Ah, nossa, que rápido Basicamente eu tô limpando o lugar Entendeu? Já Olha, eu tenho uma corada de vida, velho Homem verde em pessoa deve canalizar, mas de quem é o homem verde? Não sei, sou eu Olha a coroa dele, que legal Ele quer que tire uma foto dele usando uma câmera que ele vai me dar E jogar na minha cara, né? Nossa, a animação É muito bonita, né? Eu acho muito legal Mas você viu que é tipo, meio que como se fosse stop motion Sim, sim Meio que cortando uns frames de propósito pra simular o stop motion E daí é tipo, aqui eu vou tirar uma fotinho dele Que é basicamente ele me ensinando a usar a câmera Que é um elemento, um recurso Que você pode brincar bastante, sabe? Tem filtros, tem... Você vai destravando uns efeitos Umas câmeras diferentes Eu tô ajudando Ah, e você pode tirar uma selfie Que é o que ele tá me ensinando Hum Hum, muito bonita Ó, ó Tá incrível E ele fez uma foto bom Com a linda coroa dele, inclusive Porra, sacanagem Ah, eu fiz uns ursinhos Ah, nem deu pra ver Ah, eles tão voando por aí De nada Tome cuidado Tá, vamos lá Tô vendo suas fotos ali já E é legal que tava rolando tudo e isso era peça, não é verdade? Aham, isso eu jogando só pra deixar claro Ah, é verdade Isso foi eu que tava... Os gatinhos Era pra ser um urso, mas eu aceito gato Ah, é a Troi Nossa mensageira E vejo que você ainda está conosco Nossa, é tipo, é o Sidney Magal do bando? Não, é até descringar Nossa, é super o Sidney Magal, né? Sim Pintinhos, caralinhos voadores A gente tem uma mentalidade muito de 15 anos, cara Não sei do que você tá falando Tô me divertindo Você tava falando que o jogo é sensível e elegante Ah, tá sendo bem memorável Espero que o YouTube não bloqueie esse vídeo Nossa, olha É uma chuva de pintos, gente Bem, a gente pode continuar agora Eu não posso pular ainda nesse momento Tipo, a primeira fase, inclusive, olha o que temos aqui Mas com o tempo ele vai liberando algumas ações Então, os leitores aparecem Pra embelezar o meu mundo Mas com o tempo ela vai ganhando ações, por exemplo Esse jogo vai se tornando um jogo bem de plataforma Com o tempo Aqui, por exemplo, acho que vai aparecer uns tamborzinhos Que eu posso usar o touchpad pra fazer ela pular Ah, tem uns inimigos, verdade Ó, volta! Tá, muito, 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 muito o que tá acontecendo aqui Vamos ver se vai aparecer E o jornal é meio do mal? É, na verdade, você limpa Por exemplo, eu limpei e caiu essa plataforma, sabe? Então acho que você quer limpar sempre quando você vê um jornal Mas total, parece que você tá num programa de terror infantil da cultura Por que é de terror? Ah, sei lá, sabe aquele 100 e que lá vem a história que o garoto abre a caixa de Pandora? Sei, é tipo o mundo foi poluído pelo jornal É, basicamente Aí sai a pior coisa de todas A esperança e essas coisas todas Mas Festa do brinde? E tem umas coisas bonitinhas, por exemplo É que agora, eu acho que esses daqui eles não vão fazer isso Tô vendo com a sua cara Mas, por exemplo, tem uns bichinhos, esses daqui Tem um esquilinho que ele rouba tudo que eu tô segurando E daí, tipo, eu tô segurando alguma coisa e ele vem correndo e rouba E daí a gente pode bater nele? É, eu posso segurar ele ou carregar ele Jogar ele longe, ou jogar ele do abismo, por exemplo Mas tem umas coisas engraçadinhas Assim, é um mundo bem vivo, sabe? Ok, você... Ah, ok Você morreu? Eu acho que eu morrei porque... Olha a sua cara ali Tá ficando um pouco mais esquisito do que a sua experiência de antes Eu tô indo pro lugar, sabe? Não, eu tenho que faltar Tá tudo muito mais confuso agora Precisa de mais de mim nesse mundo Aqui, aqui mesmo Você tá me perseguindo, ó Você tá sendo muito uma tortura psicológica Ah, esses daqui são meio que os inimigos do jogo Por enquanto eles meio... Quem tá aí? Ah, aqui Sim Você tirou uma foto minha? Ah, eu adorei esse companion app Isso seria equivalente ao pad traseiro, não era? Do Vita No caso você tá sendo só apertar o touchpad da frente do controle pra isso Nesse momento eu tô apertando o touchpad pra fazer o tamborzinho vibrar e ela pular É a única maneira que eu tenho de fazer ela pular por isso Isso aí Certo E mesmo quando você puder pular isso é mais alto que um pulo normal, né? É, exatamente E daí depois com o tempo ele começa a combinar umas plataformas um pouco diferentes Começa a combinar pulo normal com esses tambores É meio que tipo, ele é bem simplesinho assim em termos de dificuldade Mas a dificuldade ela vai crescendo, sabe? E eu acho que não é um jogo sobre desafio, assim É um jogo muito mais... uma experiência mais tranquila e gostosinha Tipo esses esquilinhos, por exemplo, eles são muito... A gente faz assim, ó Tá embora Morreu Você nem viu meu presente? Ah, eu vi, bonitinho Ah, um sorrisinho Fofo Vamos tentar fazer algo mais complexo aqui Ó, se você... não, aqui eu posso dar Ah, aqui a gente tem que tirar uma foto desse bichinho Que a gente dá de volta a cor dele Inclusive é o mesmo esquilo que a gente deu A coroa? A coroa peniana Não sei o que você tá falando Ah, e eu posso comprar uns filtros? Não, né? Comprar uns filtros mais loucões Ah, tô perdido Não, gato O que você quer? Aqui, eu quero... eu posso mudar os filtros É o Instagram do jogo Eu gosto desse aqui, fica muito colorido Ah, comprar Ele recupera a cor porque eu tirei uma foto dele Entendi E você pode, por exemplo, fazer um GIF e colocar na internet Ah, tá Ele continua com essas coisas, né? E tudo no mundo você pode criar com o Papercraft de verdade, né? Sim, todos esses bichinhos, os personagens do jogo, você vai encontrando e ele vai adicionando numa listinha de Papercraft que você pode imprimir de verdade, seja colorido, seja preto e branco, pra você fazer no mundo real, sabe? Então ele tem uma interação muito legal, assim, com o mundo de verdade, sabe? Desde as coisas que você cria pra colocar na internet, Papercraft... E mesmo esse app, companheiro, assim, quando eu tô apertando, tá aparecendo muito rápido as coisas que eu tô jogando na tela Ah, inclusive, eu posso jogar esse esquilo aqui Morreu Eu preciso jogar uma maçã ali A maçã é essa daqui? O Kutulu de volta Isso aqui é uma maçã? Eu acho que não Ah, não Parece uma... É uma velã É, mas é isso mesmo, tá certo Não, eu acho que não É uma maçã mesmo Gente, várias camadas de Kutulu É... É, pop art de Kutulu Não, eu acho que é isso mesmo, ele tá me julgando assim É, mas tá arrematando Ah, não, peraí Ah, eu acho que era isso Eu tô meio passando rápido, não tô lendo o texto Aham Eles ficaram meio cultos comigo, cara Ó, e eles ficam meio hipnotizados pela luz, eu posso fazer assim, ó Ah, deu Mesmo como o P.O.O.T.A.A.W.E, não é muito sobre o desafio de, tipo, puzzle ou de lutas e coisas desse tipo, né? É, é... Ó, ele vai jogar pra mim É bem mais... É um jogo mais pacífico, né? Várias camadas de jeitura agora Várias camadas de jeitura é o próximo livro que eu tô escrevendo Aqui eu posso também tirar uma foto Mas eu não preciso Deixa eu passar, moço Muito obrigado Ó, aqui por exemplo tem uma Um puzzlezinho mini Você tá tirando foto do jogo? Pega esse Inception Pega esse Inception Ah, meu Deus É uma foto do jogo É uma foto do jogo Dentro do jogo Ah, eu preciso colocar a luz pra cá Adeus Mais uma maçã que deve tá por aqui Ah, ok Ah, tá, você tem que bater na hora certa Esse puzzle tinha também É engraçado Ele é uma continuação Aí que tá Ele é uma coisa Eu acho que na verdade ele não é uma continuação necessariamente Mas essa fase... Ele é só uma versão adaptada pro PS4 do mesmo jogo Mas essa fase inicial é igual? Eu joguei muito pouco de Vita, eu não me lembro Não, eu não joguei quase praticamente Eu acho que assim, tem coisas que já foram vistas na versão do Vita Mas é um jogo amplamente adaptado, sabe? E é uma experiência um pouquinho diferente Aham É o que eu acho legal Então... Tá, mas você vai sentir que até quem jogou no Vita tem algo novo aqui? Eu acho que sim, até porque ele é mais bonito, né? Ele tem mais detalhes Ele parece bem mais bonito do que era no Vita Então eu acho que ele continua sendo um jogo legal, assim Não é simplesmente uma versão remastered, sabe? Aham Tem um heitorzinho nos seus pés Olha Eu não... Na verdade eu não vi nada de um heitor Eu vi peles Ah, era isso mesmo Eu vi meio heitor Mas é meio engraçado Tipo, uma pessoa pode estar jogando E a outra pode, tipo, meio que Ah, não tenho o que fazer Eu vou ficar enchendo o saco do outro Sabe? Colocando... Eu não vi nada de errado com isso Aqui eu preciso fazer isso Pego e jogo Sabe, tipo, ele tem... Ele é meio criativinho Na simplicidade dele Tipo, ele tem umas coisas criativas e bonitinhas Embora ele não seja muito hardcore, sabe? Ele é bem calminho Aqui eu preciso... Ah! Eu preciso fazer o bicho ser comido Não eu ser comido Ué, ele não morreu ainda Você tá aparecendo, tipo, em muitas camadinhas ali Tem que atrair eles pra cima do heitor Pra eles serem comidos Sim, o heitor Atrai a planta canívora Nossa, mas quantos ela precisa comer? Era todos que estavam por ali E aqui... Acho que eu preciso fazer a bolinha rolar Sobre isso Talvez num PS Vita fosse pela tela de toque, sabe? Eu achei bem adaptado, assim É que eu não lembro É que eu tô lindando lembrar se eram exatamente assim as fases Eu me lembro dessas mecânicas específicas Mas eu não me lembro se era exatamente isso Que você fazia no Vita, sabe? É, então... Eu acho que... Nossa, aqui eu tô fazendo ainda O que é o que aconteceu ainda? Eu tô controlando... Eu não sei o que aconteceu, não entendi nada Eu entrei no modo de câmera Daí eu coloquei, tipo, pra... Ah, tripé Sim Aqui é, tipo, pra fazer o selfie dela Daí eu vou fazer uma pose Não Muito louca Espelhorou agora, hein? Deixa eu ver, faz a pose, deixa eu ver Vai, manda de novo pra eu tirar uma linda foto Eu acho que não deu pra ver direito Nossa, tem uma glândula na cabeça dela, só isso Deixa eu ver Eu acho que eu tô chegando num... Ai, é o problema dela não conseguir pular inicialmente Ok, você preencheu com... Seja lá o que for isso, pele Nossa, é, tipo, parece que virou um negócio de bacon É, tipo, eu tô sendo perseguido, sabe, é muito uma tortura psicológica, um pesadelo É, eu já fui chamado disso antes Tipo, o Heitor, por onde você vai, o Heitor tá estampando o seu mundo Eu queria ver se eu conseguia chegar até o ponto onde eu... Uou, uou, tá, eu preciso jogar isso Parece que não vai dar tempo, mas dá Mas eu acho que ainda tem que dar tempo de eu chegar num pedaço que eu queria Preciso jogar mais maçãzinhas Quem é que vai me entregar maçã? Ah, aqui não é fácil Essa aqui Nossa, aqui Ops Nossa, aqui é pra você sentir tipo o Michael Jordan, sabe? Peraí Pega, Fiatra Ai, não, não cai Oh, meu Deus Oh, te ajudei, tá aqui a maçã Mas essa não serve, meu amor Tem que ser outra Ai, ó, você enganou o jogo Porque... Ah, não, a maçã tá aqui Não, tá aqui, ó, qual é a maçã certa Calma Vou jogar aqui Ah, foi uma Falta só mais uma E a musiquinha é gostosa, né? A música é... sim Mas ali, relacionante a... assim, a Media Molecule, ela tem um trabalho muito legal de criar experiências Sempre com texturas e coisas físicas E eles fazem isso com... parece que tem um apreço tão grande, né, no trabalho dele É, eu acho que sim Eu não acho que necessariamente se traduz em vãos jogos Eu gosto bastante de LittleBigPlanet, só o 3 que não, mas até aí eles não foram a eles que fizeram Eu não acho que... eu... eu acho que LittleBigPlanet tem qualidade, eu só nunca consegui me interessar por jogar Você jogou multiplayer, assim? Sim, sim, eu joguei majoritariamente multiplayer, né? Eu sempre fiquei muito fascinado, assim, com as fases que eu descobria, ou mesmo brincar com a ferramenta, eu sempre achei muito divertido Eu acho que o meu problema é que eu achava... eu não gosto da física de LittleBigPlanet Ah, isso é um ponto E, então, eu não conseguia sentir muito prazer nas fases em si Ah, que inteligente aquilo Mais moçãs A festa do brinde... a gente quer ir na festa do brinde, cara Sim, eu vou até te ajudar aqui com o brinde, peraí Estamos chegando Nossa, eu tô muito aterrorizado com essa presença maléfica nesse mundo Nossa, que caos, né? O batuque ainda não terminou Tá, a gente quer atraí-los pra... Olha o dinossaurinho que eu fiz! Ah, muito bonito! Eu tô apreciando as suas habilidades É o brinde! Ah, verdade! Agora eu preciso de maçãs... Opa, eu tenho aqui, peraí! Eu preciso de maçãs de verdade, cara, não maçãs de desenho Pelo menos em Papercraft Vai, cai! Ai, meu Deus! Ah, eu perco uns dinheirinhos, eu acho, quando... Eu acabei de melhorar essa loquinha Eu tô procurando a maçã, eu não tô achando Dá pra girar a câmera aí ou não? Aí tá tudo travado Não, tá travado Eu precisava também derrubar esse bichinho ali Peraí, se você bater, não tá embaixo desse negócio, é maçã? Ah, pronto, caiu! Era só isso mesmo Ah, tá Isso parece meio triste Eu? É Não é o suíço de vez em quando Quem é o Homem Verde? Eu não sei, eu tô pulando Mas talvez seja eu Olha, que bela maçã Parece que não tem muita carne nela Agora tem! Agora tem bastante carne Ah... Ah, que mundo lindo! Ah, que mundo lindo! Agora, obviamente, eu não tenho mais luz Sério que você colocou... Você tirou uma foto minha e usou até flash? Foi automático Ainda bem que você não tá colocando as fotos proibidas Que eu te ensinei aonde não... Eu não deveria olhar Pum, pum, pum Olha que legal agora Tá vendo esse DJ aqui, ó? Aqui em cima? Ó Sim Ah, você mexe o touchpad Ah, você mexe o touchpad Você... Peraí Ah, isso tinha também no DVD Uh, do bass Ó, ó Eles tão embelezando agora o jogo, gente Isso é tipo, tá uma coisa meio fin de tarde, sabe? Sim, sim É total E bater uma luz agora no jogo Ficou engraçado Tanto que parte do desafio agora não vai ser paralisar as vezes a música Porque eu fiquei paralisando o cenário junto Eu acho que tem um momento em que eu preciso diminuir a velocidade da música, talvez Eu tenho um momento em que eu preciso subir Eu tenho um momento em que eu preciso subir Eu vou dar com o céu Eu preciso subir É, sinto. É muito assustador aquilo. E aí, no caso, com a câmera do Playstation tem essa função de alguma forma? Você pode fazer isso, acho que tirando a foto pelo celular, sabe? Ah, tá. Isso que tá substituindo. É, tipo, ela meio que tentou atravessar o buraco. Mas aí com o X você vai pular agora. É, agora meio que eu aprendo a pular apertando o botão X. Então é bem... Conforme a história vai avançando, você vai destravando umas habilidadezinhas. Mas mesmo assim, sabe? A gente tava fazendo umas coisinhas sem o pulo, que eram divertidinhas, sabe? Tem um esquilo no seu colo até agora. Nossa, eu... O Sidney Magal, cara. Eu nunca vou esquecer disso. E só... Trazendo isso, eu não acho que vale. A dublagem original é muito boa. Eu acho que, tipo, talvez você queira jogar com a dublagem original, sabe? Da Media Molecule eles sempre se chamam uns narradores legais, sabe? Com aquele sotaque inglês e tal. Eles são um estudo de inglês. Se você disser pra pular, pule. Eu sei, gato. Eu sei jogar videogame. Boa sorte pra vocês. Pronto, agora eu sei pular. Ah, e tem esses presentinhos também que me dão as... Os scraps em inglês. Pra você personalizar a coisa. Ah, e eu consigo comprar coisas. Isso é você pirando, né? É. E aqui, tipo, se você tirar uma foto, vai aparecer aqui, inclusive, eu acho. Eu tirei várias fotos, se não apareceram. Não, tá aparecendo no chão. Qual é você com o esquilo? Com esse? Tá. Acho que ele inclusive vai falar sobre a... Segundo jogador, eu posso personalizar. É o que a gente tá fazendo, cara. Desde o começo do jogo. Não precisa isso, né? Ah, encosta nesse mural aí. No mural? É. Não apareceu. Ó, minha luzinha tá apagada agora. É, não foi. Uou! Eu morri. Mas tá muito engraçado. Tipo, eu não tinha feito isso em casa. Tipo, tá... Tipo, sabe, você dobrando na minha frente. Você que me matou, por exemplo, agora, porra. Eu tô achando muito... É tipo, sei lá, nenhum jogo que eu joguei até hoje eu acho que tinha essa função, assim. Por mais que seja basicamente decorativo. Literalmente, eu tô fazendo um eloginho pra você nesse momento. É... Eu achei... É engraçado, sabe? Sim, é, não dá. É... É cômico, né? Eu fiz um vídeo... Um gif dessa maçã. Dá pra... Que acontece entrar nela? Acho que nada. Ela nem deixa. Nem quando ela tá dançando? Mas é, total. Fica cômico, né? Não tem jeito de não ficar cômico isso, né? Sabe, e olha que joguinho bonito, sabe? As cores, o trabalho de cor, a estética toda, né? Que é tudo feito de papel, assim. É muito legal. Eu acho fascinante, assim, o trabalho visual desse jogo. Ah, mas isso daqui. Eu acho que Tearaway a gente conseguiu mostrar. Ele tem... Ele é Tearaway Unfolded, né? Unfolded, que é a versão do PS4. Saiu semana passada. Se você tá vendo isso... Quando eu fiquei pro ar... Nossa, voltou já tudo decorado, né? Ah... Eu fiquei meio perturbador com esses pedacinhos de jornal no chão. Ah... Mas... A versão que você tem não vem com o Rick? Não, ainda não. Ah, isso é DLC vendido à parte? Não sei que você pegue uma foto minha na internet e coloque no jogo. Você pode fazer isso? Por que não? Ah... Não, no meu jogo eu coloquei uma bunda, por exemplo. Aham, claro. É, porque óbvio que... Tá, mas dá pra sacar. Ah, parece bonitinho. É bem... Bem como o outro. Bonitinho. E é um jogo... Assim, tipo, se você quer um jogo fofo... É meio... Você não tem muitas opções no PS4. Você vai acabar caindo... Acabar caindo nesse, sabe? Uhum. Ele é... Um jogo assim com aquela vibe meio Nintendo, sabe? Que é meio difícil de encontrar no PS4. Que de exclusivo nesse semestre a gente teve o quê? Teve o Until Dawn... Esse... E agora é o Nathan Drake Collection de exclusivo de PS4, basicamente, né? Uhum... Eu não consigo lembrar de todos. Ah, mas esses daqui... Eles são muito... Olha, eles têm um olho a mais. E eles... Eles roubam de mim, sabe? Eles têm um olho colado neles, basicamente. Inclusive eu posso colar umas coisinhas neles, eu acho. Sai daqui. Bem... Esse é o Taraway. Folded. Unfolded. 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 Então é isso. Tchau, muito obrigado por decorar meu mundo. De nada. Toda vez que quiser, decoro tudo. Valeu. Tchau, Rick. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, tchau.